E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Morte Viral Gamer E hoje eu vou mostrar aqui para vocês a nova reserva da InGen A Reserva Arqueológica Matanceiros, que é provisória Essa ilha está em fase de testes, eles querem testar em um lugar pequeno, na Matanceiros primeiro Para depois fazer um safari ainda maior na ilha nublar, sim Mas aqui na ilha não tem muitos dinossauros por causa do espaço, sim Mas lá na ilha nublar, eles falaram que se tudo der certo, vão ter várias e várias espécies Provavelmente mais de 10 espécies Ou seja, vai ter uma variedade de animais muito maior para ser estudada Que é justamente o fim desse safari, dessa reserva, né? Aqui não é aberto ao público, porque ele é focado nos estudos E só tem alguns dinossauros, tendo como os carnívoros O Sucomimo, que só tem um representante E os Velociraptores, que tem quatro representantes E de herbívoros, temos o Edmontossauro O Strutomimo O Camarasauro E o Dracorex Esses são os dinossauros da ilha Mas vamos ter como foco, no vídeo de hoje O Velociraptor Mongoliensis O Velociraptor Mongoliensis Da InGen, mesmo que tenha a base genética de um Velociraptor Ele se parece mais com o Uta Raptor Por causa do seu tamanho O Velociraptor Mongoliensis Tem aproximadamente o tamanho de peru Enquanto o Velociraptor Da InGen, ele tem quase Dois metros de altura Podendo chegar a dois metros de altura Mas que geralmente fica entre um metro e setenta Até mesmo um metro e oitenta O que já é muito pra um Raptor Como eu falei Ele pode chegar até dois metros de altura O que seria equivalente A altura do Uta Raptor Americano E que inclusive As suas táticas de caça se assemelham bastante Com a do Uta Raptor E não com a do Velociraptor Mongoliensis Principalmente Por causa do seu tamanho Como ele tem um tamanho um pouco maior Na ilha Ele caça principalmente os Edmontossauros O seu principal rival na ilha É o Sukomimo Que é bem territorial A região de Pântano É completamente dominada por ele Expulsando qualquer herbívoro Ou qualquer Velociraptor Que entre em seu território Ele é bem territorialista E é bem agressivo Com os dinossauros que chegam perto dele Mas ele não costuma caçar dinossauros não Como os Velociraptors Porque ele é bem pescador Ou seja Ele não gera uma competição tão grande Com o Velociraptor É menos um problema pro Velociraptor Ele só não se aproximando do território Do Sukomimo Ele não vai ter nenhum problema com ele Às vezes eles vivem pacificamente O Sukomimo No pantano dele Enquanto os Velociraptors Caçam os Edmontossauros Outro animal Que também é bastante caçado na ilha Pelo Velociraptor É o Dracorex O Dracorex até agora Foi um dos animais mais caçados Ele só está atrás Do Edmontossauro Os Dracorex Assim que os Raptores chegaram Começaram a caçar Eles entram em luta corporal Muito violenta às vezes E como eu falei Eles atacam No pescoço O pescoço é o ponto vital Pra um carnívoro atacar Porque É lá onde vai passar Alguma artéria Ou alguma veia Ou seja Se o Velociraptor Morder no lugar certo E ele usar A garra que ele tem nos pés Pra perfurar o pescoço Que ela serve justamente pra isso O animal vai morrer na hora Sendo um ponto muito estratégico De ataque pra qualquer carnívoro Não só um Velociraptor Como eu tava falando A garra do Velociraptor Ela serve justamente Pra perfurar a jugular Dos animais herbívoros A jugular deles Eles ficam Geralmente sem ar Mas Eles também usam Aquele método Que eu falei De acertar Alguma veia E o dinossauro morrer De morte súbita Né cara Você dá uma Ele só dá uma Garrada No pescoço dele É por isso Que eles pulam No pescoço Eles sempre tentam Pular no pescoço Justamente pra se grudar lá E fazer o seu trabalho De furar o bicho Até ele acertar Alguma coisa lá E o bicho morrer Os Velociraptors Aqui da reserva Eles também costumam Ser bastante Agressivos Com os veículos Da guarda florestal Um experimento Que a gente fez Com o veículo Da guarda florestal Pra fazer algumas filmagens Com a câmera Neles Mostrou que Eles se incomodam Bastante com a presença Do veículo No território deles Que é principalmente A clareira Do lado do pântano Eles ficam Bastante incomodados Geralmente fingindo Não estarem ligando E repentinamente Cercarem Eles começam A se dispersar E o motorista Acaba não vendo Também Que eles estão Tentando caçar Eles Sim Eles tentam Caçar o carro O motorista Do carro Por isso que É no mínimo Necessário Alguém ir com Tranquilizante No carro Ninguém é permitido Entrar lá Na reserva Sem ter Tranquilizante Uma arma Tranquilizante Lá no carro Tem que ter No mínimo Duas pessoas Pra alguém Ficar com Tranquilizante E nesse experimento Que a gente fez Os raptores Eles começaram A se afastar Primeiro E se esconder Nos montes De terra E na grama Pra poderem Se aproximar Despercebidos Um deles Se escondeu Até no alimentador Atrás do alimentador E quando ele Viu Que ele foi visto Aí ele Correu pra cima E adivinha Eles conseguiram Fazer um estrago Bem feio No carro Sorte que Nada de grave Aconteceu com o motorista Mas eles são Realmente Muito estrategistas E é por isso Que acontece O projeto Ibris Por causa Que claramente Dá pra ver Como eles pensam Antes de agir Eles pensam Demais Eles agem Em grupo Completamente E eles até Conversam Socialmente Entre si Fazendo alguns Grunhidos Alguns Rugidos Pequenos Pra poder Se comunicar Um com o outro O Velociraptor Com o padrão De Tundra Ele inicialmente Era o alfa Por ter uma cor Mais chamativa Mais vibrante Só que Nas disputas Seguintes Ele acabou Perdendo o cargo De alfa Porque Ele não era Tão forte Assim E o principal Pra definir Um alfa No grupo Dos Velociraptors E na maioria Dos dinossauros É a força Do animal Eles testam Um alfa Entrando em lutas Corporais Rugindo Pra tentar Assustar o oponente Quem desistir Já perde O cargo De alfa Agora Eu vou deixar Vocês Com as filmagens Da reserva Natural E pra vocês Observarem Melhor O comportamento Dos raptores De tudo isso Que eu falei Tchau 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 Tchau